O que você sabe sobre São Paulo? Talvez o estado mais lembrado quando se fala em Brasil, mais populoso do país, com o maior PIB. E do agropaulista, o que você sabe? É um país que tem o agro com a importância que tem o Brasil e, sobretudo, aqui em São Paulo, 20% de toda a economia. Todo ano é um momento decisivo do agro. Mas eu acho que isso aqui é a confirmação que o agronegócio brasileiro anda sozinho apesar dos distúrbios provocados pelo mercado. As estradas de São Paulo não carregam somente bons números. Também levam a uma das mais importantes feiras de tecnologia agrícola da América Latina, a AgriShow, que acontece no final de abril, começo de maio, em Ribeirão Preto. Nesse palco agro, muitas inovações em máquinas, implementos e ideias novas para melhorar o cultivo no campo. Nós estamos aqui no intuito de levar e mostrar aquilo que é a mais moderna tecnologia para o agricultor poder decidir seus investimentos e olhar para o futuro, principalmente na questão da agricultura digital, da agricultura 4.0. Aí volta o otimismo total, volta a confiança e a previsibilidade. Nós estamos trabalhando muito de soluço, muito de susto. O que o Brasil precisa é ter uma visão de mais longo prazo. São 645 municípios que vivem das mais diversas culturas. Tanto na agricultura quanto na pecuária, o agro está sendo comandado na palma da mão. A tão falada startup está com tudo. Gerenciar a fazenda de gado sem sair de casa e oferecer dados de mercado ao criador foi a ideia do pessoal de Presidente Prudente. O app ainda pode ser usado para milho e soja. Porque hoje, até então, o benefício dele é que de qualquer lugar ele pode acessar a fazenda e olhar o que está acontecendo realmente na fazenda. O grupo de estudantes de São Carlos criou um drone de pulverização que controla pragas em diversas culturas. Uma ideia que já está nas lavouras paulistas. Fazendo 120 hectares por dia com economia de 80% em defensivos. A gente ia fazer drone de imagem, mas ia ser só mais um na multidão. Um mercado que está bastante consolidado. E aí, conversando com produtores, a gente começou a ver não, o caminho é fazer pulverização localizada. Porque hoje o drone lá de imagem já consegue fornecer pra gente o mapeamento de onde estão as pragas. Mas a gente não consegue uma ferramenta pra realmente tornar isso útil e aplicar somente onde é necessário o defensivo. Esses tais drones parecem que vieram pra ficar. Já estão pulverizando cana, soja, café e auxiliando produtores até em cooperativas, como essa de Bebedouro. Nós temos vários produtores que já tem e monitoram suas lavouras com o uso dessa ferramenta. Em Olambra, a simpática cidade das flores, setor que cresce a cada ano. Mas na cidade também tem tecnologias para aprimorar o cultivo de hortaliças. E uma estação experimental para teste de defensivos, além de uma unidade que desenvolve tecnologias para o tratamento de sementes. Em Mojimirim, testes para batata, tomate e grandes culturas. O local também recebe o público para treinamentos para combater pragas e doenças na lavoura. Além de simular em greenhouses, o ambiente ideal para controle de nematóides, por exemplo. Será que o futuro do agro já chegou? Chegará um tempo em que o produtor rural não vai estar morando na fazenda dele, está morando em uma cidade qualquer, levanta o cedinho, aperta o botãozinho, vai aparecer no computador a temperatura do ar, a temperatura da terra, a velocidade do vento, a direção do vento, a umidade relativa do ar, da terra. Então ele terá todas as variáveis para decidir o que ele vai fazer. O fato é que São Paulo tem muito a oferecer ao agro. e o agro a São Paulo.